Tem disciplina na capoeira. Com a capoeira você consegue, no mundo, adequar, não é? Tanto ajudar o outro, na paciência, na agilidade, na esperteza. A capoeira tem um caráter diferente das outras lutas marciais, a necessidade do outro, então eu sempre dependo do outro para jogar a capoeira. Eu não consigo fazer a capoeira sozinho.